e salve jovenzinhos do canal patrick sato e hoje galerinha diretamente aqui para quem já veio quem conhece ó se liga jovens speed international dragway isso aí esse ano vai voltar as atividades já tem a speed cup aí já tem algumas coisas marcadas e agora vamos dar um rolezinho aqui dentro para vocês verem as novidades aqui jovens é literalmente o paraíso né para quem gosta de carro de corrida de arrancada de ao dragzinho dois lugares para levar a galera para dar um ler aqui um dragzinho de um lugar do lucas frigo também dragzinho júnior a molecada a galera ali conversando e a novidade aí ó se liga nesse nova mano é jovem se liga nesse bagulho mano você é louco o que a gente tava comentando aqui você pode passar sei lá horas e horas vendo o carro que você vai achar detalhes e detalhes que mano você é louco galera se liga no bagulho ó foca a câmera até a câmera desistir de focar ó e aí jovens não tapa na cara né se liga o bagulho será que tá liso chama bebê ó bateria tanquezão chefe nova novidade aí que vem do speed a gente tá fazendo hoje uma visita enorme ao edu toda a galera autodinâmicos a dane e uma das novidades também tem ferrari ali ó e aqui jovens uma ferrari acho que é sf 90 está estradalho é louco é disco tô falando né e jovens o bagulho é da hora demais o motorzão lá embaixo tem uma lamborgue aqui também ó uma lamborgue efe lamborguezinha é original não ó você tá doido bebê e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.